Com a palavra a deputada Beatriz Serqueira, para a nossa consulta, segura secretária... Duas horas, treze minutos, voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa aqui na capital mineira. Os trabalhos aqui no plenário acabam de ter início. A reunião foi aberta pela deputada Ana Paula Siqueira. E agora a deputada Beatriz Serqueira lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. ...da deputada Leninha. Às quatorze horas e treze minutos, havendo número regimental, a presidenta declara aberta a reunião. Compareceram os deputados citados na ata. A deputada Nayara Rocha, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado doutor Maurício, primeiro secretário DOC, lê a correspondência constante de ofício. E suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 69, 86, 87, 88 e 90 de 2023. E os requerimentos 25, 340, 342, 343, 347 a 366 e 368 a 370 de 2023. Proferem discursos os deputados Eduardo Azevedo e Ricardo Campos, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Laleco Pimentel e Caporezo. Nesse passo, suscita a questão de ordem à deputada Bela Gonçalves a ser respondida oportunamente pela presidenta. Após o que, profere discurso o deputado Betão, este pelo artigo 164 do Regimento Interno. E suposto, suscita a questão de ordem ao deputado Sargento Rodrigues, prontamente respondida pela presidência. Esgotado o prazo destinado a esta fase, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidenta defere o requerimento 25 de 2023 e profere decisão, tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei complementar 67 de 2021, determinando sua anexação ao projeto de lei complementar número 1 de 2023, por guardarem semelhança entre si. Na sequência, suscitam questões de ordem à deputada Beatriz Serqueira, a ser respondida oportunamente pela presidência, e o deputado Caporezo, momento em que faz uso da palavra, pelo artigo 164 do Regimento Interno, à deputada Bela Gonçalves. Ato contínuo, suscitam questões de ordem os deputados Sargento Rodrigues e o doutor Jean Freire. Isto posto, a presidenta verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidenta. Obrigada. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Na sua ausência, convido o deputado Mauro Tramonte. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os pares, deputadas, deputados. Aproveitar esse momento que eu queria aqui parabenizar a nossa mesa diretora, que marca a história com a presença de uma mulher negra representando todas as mineiras. Parabéns, deputada Leninha. Grande abraço a você e pela sua grande representatividade. Bem, nessa oportunidade, eu venho aqui ratificar nosso agradecimento que nos confiaram neste segundo mandato, nossos eleitores. Tivemos o primeiro mandato marcado por muito trabalho e dedicação. Fomos sobreviventes de uma pandemia que marcou a história de todos e, sobretudo, desse Parlamento, que dedicou-se dia após dia para o amparo de Minas e dos Mineiros. Hoje, comemoro minha recondução como membro da Comissão de Cultura, na qual realizamos diversos trabalhos, especialmente para a valorização do setor que foi muito impactado com esta pandemia, mas que hoje retorna com toda a força e superação. Ainda, marcamos o nosso primeiro mandato com a apresentação de diversos projetos relevantes, dentre eles, a proteção da Serra do Curral através da PEC 67-21, que tivemos muitos apoiadores. A intensificação da proteção da APA Vargem das Flores, coração hídrico dos municípios de Contagem, Betim e região, e ainda diversos projetos e ações em prol do setor de turismo e gastronomia do nosso Estado. Estes gerados, geradores imediatos de emprego e renda. Como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, tivemos muitos debates sobre as riquezas dos nossos destinos turísticos e a nossa imensidão de sabores da cozinha mineira. A elevação dos produtos mineiros no cenário nacional e internacional, como nossos diversos queijos premiados, doces, azeite, cachaça, cerveja artesanal, vinho e outras maravilhas como destaque, não só na gastronomia, mas, sobretudo, na economia do nosso Estado. Durante os trabalhos da Comissão, nesta última legislatura, permitimos que o Parlamento fosse palco de valorização e interlocução de setores. E com o apoio da Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, que destaco aqui o grande apoio e parceria, conseguimos números elevados e inesperados para o setor. Foram mais de 100 mil empregos gerados só no ano passado. Contamos ainda com a participação de entidades dos setores que nos fortaleceram com debates produtivos e confiança em nossas ações. Desde o início, reconhecemos a vocação e expertise do nosso Estado para o desenvolvimento dos setores e seus valores genuínos, a união das histórias, desculpe, dos municípios, cultura, arte, agregada aos nossos sabores e destinos, que contam com a exímia hospitalidade do mineiro. Com nossa mineralidade, somos notáveis anfitriões, por isso, o turismo e a gastronomia ainda atrairão muito mais investimentos para o nosso Estado. Prova disso foram os números que tivemos no último feriado de Carnaval. Segundo números apresentados pela Secult, Minas Gerais alcançou mais de um bilhão e meio de arrecadação. Recebemos mais de 11 milhões de turistas, mais de 80% de ocupação das redes hoteleiras, milhares de pessoas beneficiadas com renda e emprego, tanto na capital quanto no interior. Neste cenário, destacamos que, através da Lei 24.090.2022, de nossa autoria, conseguimos divulgar Minas Gerais para todo o país e para o mundo, pois, através dessa proposição, permitimos a utilização de publicidade institucional com o turismo e gastronomia fora do Estado, que antes era totalmente proibido, antes da mudança da nossa lei. Confesso que os desafios ainda são grandes, como a questão tributária da nossa gastronomia, a escassez de fonte de receita para investimento no turismo e na valorização da nossa cultura e a necessidade de infraestrutura de nossos destinos, desde as estradas até as sinalizações, mas contamos com a sensibilidade desse Parlamento em continuar abraçando essa causa, que busca o desenvolvimento econômico de todo o nosso Estado, com seus impactos, não só financeiros, mas também sociais. Por fim, vamos continuar buscando a atenção do Estado para o reconhecimento do turismo e gastronomia como política pública que fomenta os setores produtivos, e, ao mesmo tempo, promove o desenvolvimento do Estado através da geração de emprego e renda e a inclusão social, aliado à valorização da nossa cultura. Da mesma forma, quero deixar registrado que nossa frente parlamentar, em defesa do Fundo de Habitação do Estado, para a construção de moradias populares e valorização da Coab, continuará aí seu trabalho, considerando que oportunizar a moradia digna para os mineiros através de ações parlamentares sempre estará em nossas pautas. Deixo aqui o meu agradecimento às diversas entidades dos setores que manifestaram apoio e promoveram a coleta de mais de 600 assinaturas para o retorno e permanência da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, considerando a sua importância e relevância. Gostaria de registrar ainda a nossa luta pela proteção de nossos idosos e da incansável busca pelo combate à violência doméstica que, infelizmente, ainda acomete o nosso Estado. Desejo um mandato de sucesso para todas as colegas e colegas e conto com o apoio de todos para defendermos os interesses de Minas Gerais e, principalmente, dos mineiros. Quero aqui deixar, então, o nosso cabinete sempre à disposição de entidades, classes e assim por diante, porque nós estamos aqui única e exclusivamente para trabalhar. Obrigado a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o deputado Mauro Tramonte. Passo a condução dos trabalhos para a deputada Lohana. Obrigada, deputada. E agora eu passo a palavra para a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde a todas, a todos, colegas parlamentares, toda a população de Minas Gerais que nos acompanha em mais uma reunião ordinária da Casa. Quero, especialmente, em nome de todos e todas aqui, cumprimentar as deputadas aqui presentes, deputada Andréa de Jesus, deputada Leninha, deputada Marli, deputada Macaé, deputada Beatriz Serqueira, deputada Lohana, em nome de todas as mulheres aqui, representantes do Legislativo. Quero cumprimentar a Luísa Homem, em nome de todas as servidoras desta Casa, e cumprimentar também a Lê, em nome de toda a minha equipe do gabinete, e todas as mulheres que nos dão suporte para que o nosso dia a dia seja possível também no Parlamento. Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês a alegria e a honra de ter sido reeleita para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Casa. Na nossa primeira experiência como presidenta da Comissão, tivemos avanços muito importantes, como a criação da Procuradoria da Mulher, da bancada feminina, proposta pelo meu mandato e abraçada pela Comissão, pouco antes de garantirmos a criação da licença maternidade para as deputadas. Um dos meus compromissos quando assumi a presidência dessa comissão foi dar voz e vez à pluralidade das mulheres de Minas, propor novos debates, discussões, projetos e intensificar a fiscalização das políticas voltadas para as mulheres. Outra prioridade foi lutar pela interiorização das atividades e dos debates da Casa. e com a participação das mulheres, dos coletivos, dos movimentos, com o suporte técnico da Assembleia, obrigada, conseguimos avançar nessa proposta. Pautamos em audiências públicas os mais diversos temas, violência doméstica, educação na perspectiva das servidoras e também das mães, dos alunos, saneamento básico, as vivências das mães de pessoas com deficiência, proteção ambiental, saúde pública, cultura, combate e enfrentamento ao racismo, que aumenta as desigualdades com as mulheres negras, empreendedorismo feminino, a inclusão e a maior participação das mulheres na política, climatério e menopausa, entre tantos outros importantes assuntos que debatemos nessa Casa. Sempre na perspectiva das mulheres, prestigiando a presença de convidadas, especialistas e debatedoras mulheres. Essa comissão é marcada pela solaridade, pela empatia, pela construção coletiva. Quantas vezes, inúmeras vezes, me lembro, nós, deputadas, servidoras, convidadas, não conseguimos nos conter emocionadas e, ao mesmo tempo, indignadas, e juntas e juntos aqui, nestes espaços de debate políticos, com as histórias e vivências compartilhadas. São características das mulheres, que são força, resistência, coragem, e, juntas, fomos e sempre seremos mais fortes. Nos próximos anos, vamos manter essa representatividade da diversidade das mineiras, o compromisso com as políticas públicas, independente de que área for, com as meninas e mulheres de Minas. E, apesar de ter esse compromisso ampliado no debate, inclui sempre e cada vez mais a mulher em todas as suas especificidades no debate, na participação e na importante formação de lideranças, no fortalecimento das políticas públicas e, infelizmente, a realidade não nos permite nos afastar de uma pauta tão recorrente que é a violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres. Minas Gerais, como é de conhecimento amplo, tem um governo que não tem propostas concretas para combater esse crime que é fruto de um machismo estrutural e cultural, mas que só se agrava com a omissão do nosso Estado. No ano passado, Lohana, mais uma vez, o número de feminicídios cresceu no nosso Estado. E não podemos esquecer que já éramos naquele momento o Estado que liderava o ranking de Estado mais violento para as mulheres. Só no ano passado, Leninha, foram 170 feminicídios registrados pela Sejuspes, um aumento de 10% em relação a 2021. Em janeiro desse ano, Macaé, mesmo com os dados apenas parciais, o número de feminicídios já cresceu 57% em relação a janeiro do ano de 2022. Foram 11 mulheres mortas. Os números dos boletins de ocorrência, deputada Marli, por violência doméstica e familiar, também é maior. Então, o nosso trabalho é de um tamanho enorme, é o tamanho dos desafios e das demandas das mineiras e dos mineiros. Seguimos com coragem, com fé, com foco e com muita energia para fazer os enfrentamentos necessários para que esses passos permaneçam e continuem sendo de escuta acolhedora e atenta às nossas meninas e mulheres. E, claro, para construir respostas concretas para a nossa população. Eu quero aproveitar a oportunidade da alegria da recondução à presidência da comissão em defesa dos direitos da mulher e deixar um convite aqui a todas e todos para o nosso programa institucional Sempre Viva versão 2023. E, nesse ano, deputado Caixa, traz um tema muito importante. Viver é muito mais que sobreviver. No nosso ciclo de debate Saúde para Todas, que vai refletir essa pluralidade da necessidade das mulheres. O Sempre Vivas é uma marca que se transformou numa referência do 8 de março por ser um ponto de encontro das lutas históricas das mineiras. É uma construção coletiva, amplamente coletiva. E, neste ano, Betão, para formatar o Sempre Vivas 2023, nós contamos com a participação de quase 100 instituições e organizações e coletivos para elaborarmos o grande debate que faremos na próxima segunda-feira. Entre os temas, vamos debater a sobrecarga nas jornadas de trabalho e o acúmulo com o papel de cuidadora, cuidadora de crianças, de idosos, com as famílias. Falaremos sobre o adoecimento mental e físico, sobre a triste realidade da violência obstétrica, trataremos da menopausa, gravidez na adolescência e as inúmeras desigualdades no acesso à saúde, considerando a diversidade das meninas e mulheres. Como moradora da região de periferia, quero destacar que conheço bem essas desigualdades e que não é diferente para as mulheres indígenas, as mulheres negras, quilombolas, LGBTQIA+, e moradoras das zonas rurais. Dia 6 de março, segunda-feira, de forma presencial ou remota para que todas e todos tenham acesso aos debates. Conto com as mineiras de todas as regiões do nosso Estado, com as deputadas e com os deputados para que possamos construir esse rico debate e para que ele possa fundamentar as nossas ações ao longo dos anos. Quero reafirmar com todos vocês o meu compromisso com a Casa Legislativa de trabalhar na construção e no fortalecimento, mais uma vez, do protagonismo das mulheres. Registro também que eu estou nesse bienio na Comissão de Desenvolvimento Econômico e eu vou me dedicar à pauta cujos temas tenham relação com a vida real, com a vida prática das pessoas, como a empregabilidade e o empreendedorismo das mulheres, com a criação de oportunidades para os jovens e o desenvolvimento que alie geração de emprego e renda com sustentabilidade. Preservação das nossas águas, serras e biodiversidades. Então, são as duas comissões que eu estarei ocupando nesse bienio. Mas, por falar em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento econômico com práticas sustentáveis, eu tenho que registrar aqui a minha tristeza em, mais uma vez, utilizar a tribuna desta casa para denunciar um abuso que está acontecendo dessa vez e, mais uma vez, no município de Barão de Cocás, que vive uma situação de risco em função da mineração. De forma irresponsável, está sendo liberado o licenciamento ambiental para a empresa Bassari Mineração. O licenciamento que está recebendo o aval conivente da prefeitura e que contraria, inclusive, o plano diretor do município. A lei municipal proíbe esse tipo de atividade no zoneamento urbano e o empreendimento está exatamente nessa faixa. Nós estamos acompanhando, Dorgal, essa ameaça à população de Barão de Cocás, mais uma vez, juntamente com o vereador Rafael Cheba e apresentamos aqui na casa vários requerimentos e pedidos de providência, que agora, com a instalação das comissões, eu espero que esse processo também se acelere internamente. Pedi à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e também à Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Leste de Minas, a revogação do licenciamento ambiental concedido para a exploração da mina da Conquista. Também estamos pedindo uma visita à área da mina da Conquista para apurar as intervenções da atividade minerária no local e os impactos nos bairros do município, já que a população anda com muito medo da atual situação. Pedimos ainda a realização de uma audiência pública e aí, quero destacar aqui, essa situação de Barão de Cocás, além de ser reincidente, nos chama novamente a atenção para a questão da mineração no nosso Estado e traz de volta o absurdo que é a situação que acompanhamos na Serra do Curral. Para quem é novato aqui na casa e ainda não conhece esse nosso patrimônio, dos gabinetes ali do edifício Tiradentes, a serra que se avista para o lado de lá é a Serra do Curral. É sobre esse patrimônio que nós discutimos aqui na casa. Foi lançada no início do ano a segunda fase do Tirupé da Minha Serra, que está focada em cobrar do governador Zema para que ele cumpra com as palavras e que anule as autorizações relativas à mineração na Serra do Curral. O governador, em maio de 2022, deu uma entrevista à Rede Globo e afirmou categoricamente que se constatada qualquer irregularidade, ele mudaria de opinião em relação à instalação da mineração na Serra do Curral e pediria a suspensão. Pois bem, o Ministério Público Federal denunciou quatro mineradoras e 12 pessoas, apontando provas de crimes graves na Serra do Curral, a usurpação de bem da União e lavras sem autorização. A Polícia Federal já apontou diversas irregularidades e cumpriu a ordem de interdição da mineração irregular na Serra do Curral. Foram todos os alertas, estudos e comprovações de estudiosos, ambientalistas e da vontade popular. E aí, gente, apesar de tudo isso, o governador não tomou nenhuma providência. É necessário fazer com que o governador mude de opinião e anule as licenças na Serra do Curral. Estamos falando de ameaça à nossa vida, às nossas águas e à nossa identidade. Defesa das nossas águas, serras, biodiversidade se mantém também intensa na nossa segunda atuação aqui na Casa. Para encerrar, presidenta, eu queria destacar importantes ações do governo federal que estão acontecendo no decorrer dessa semana, destacar a importância da retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Conceia. É muito importante que esse conselho esteja restabelecido. Ele foi desativado em 2019 e agora volta a atuar, especialmente nesse contexto muito preocupante que o Brasil passa de retorno ao mapa da fome. Destacar também a retomada do Bolsa Família. E na oportunidade que tivemos em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a informação que nós recebemos, professor Clayton, é de que 57.958 famílias serão incluídas em Minas Gerais nos programas a partir de março com a regularização do Cade Único. Esse número é o número específico de Minas Gerais. Vamos compreender que tem mais milhões de pessoas sendo incluídas com uma política responsável de promoção da vida realizada pelo governo federal a partir da regularização do Cade Único. E não há momento mais importante para nós falarmos dessa temática triste da fome que esse que estamos passando de reflexão da campanha da fraternidade e fome. Como membro da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte, como assistente social, como cidadã, como mãe. Esse é um compromisso que nós assumimos individualmente, socialmente, coletivamente, na política e na vida de cada um de nós. Vamos juntos, então, promover uma vida com dignidade e livre da fome para a nossa população. Muito obrigada, Presidenta. Obrigada. com a palavra deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra deputada Andréia de Jesus. Registro aqui a presença do deputado Cristiano da Silveira, que está registrando aqui as homenagens das mulheres na condição da mesa. Boa tarde, Presidenta, as mulheres presentes aqui à mesa, as deputadas e deputados. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui no plenário, aqueles que estão acompanhando também de casa. Presidenta, eu também me escrevi hoje para trazer mais uma vez essa notícia importante de que a gente avança na proposta de discutir direitos humanos na perspectiva de gênero e de raça, novamente assumindo a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Com isso, eu quero agradecer a confiança dos meus pares aqui na casa. Como disse bem hoje, deputada Beatriz Serqueira, essa decisão é uma decisão coletiva, é uma casa coletiva. Então, agradecer aos meus pares e estar aqui mais uma vez assumindo o compromisso de garantir a voz daqueles que muitas vezes são silenciados por não ter acesso à informação e não ter acesso a políticas fundamentais que dão dignidade à pessoa. Quem são eles? As pessoas que lutam ainda por direito à moradia, as pessoas que estão vivendo encarceradas e muitas vezes sem nem sequer ter sido julgadas as famílias das pessoas privadas de liberdade, que também sofre muita violência ao visitar seus entes queridos, aqueles que estão vivendo violência em seus territórios, muitas vezes das empresas de mineração, do extrativismo violento que tem no nosso Estado, mas também garantir que as políticas do Estado funcionem. Hoje, cedo, eu falava disso, da importância da Comissão de Direitos Humanos nessa casa, é a comissão onde a maioria dos mineiros passam antes de chegar nas outras comissões. Muitos que a gente atende vêm aqui porque o transporte não está funcionando e tem uma comissão de transporte. Nós atendemos muita gente em que o serviço de saúde não consegue alcançar todos e muitas vezes é tratado, ainda tem tratamento com privilégio entre o município e o outro, é na Comissão de Direitos Humanos que as pessoas levam as suas demandas e, principalmente, agora, que nós temos falado muito, é a situação dos números graves de violências letais no Estado que a própria imprensa noticiou que há dados em que o governador fez manipulação para esconder o nível de letalidade que o Estado está vivendo. Então, tem várias situações em que a Comissão de Direitos Humanos acaba suprindo a demanda de um Estado que nega direitos ou que não amplia direitos para atender a todos. Outro assunto que eu queria compartilhar aqui é muito importante, o STF hoje está fazendo um julgamento importante que é identificar situações em que as forças de segurança pública agem motivadas pelo racismo. Quem nos ouve em casa sabe que quantas vezes nós que vivemos na periferia em lugares onde as políticas não chegam, chegam de forma lenta, com saneamento, acesso à educação, ao ensino superior, à escola integral, à saúde integral da população negra com doenças que deveriam ter sido já banidas e nós ainda convivemos com elas, mas esses territórios geralmente são territórios onde os agentes de segurança pública entram para dar baculejo na juventude, não respeitando os moradores e essa situação que nós vemos há anos denunciando é racismo, é racismo institucional praticado por agentes públicos financiados pelo Estado e isso é crime e graças às deus e aos orixás hoje o STF está fazendo um julgamento importante discutir que essas situações não podem ser vistas com naturalidade as pessoas serem abordadas pela segurança pública ou o lugar que vive ou pela roupa que estão vestindo e o pior de tudo a cor da pele isso não pode ser orientador para nenhuma política discriminatória ou política para criminalizar pessoas outro fato importante já mencionado pela deputada Ana Paula quero reforçar aqui hoje é o lançamento do Bolsa Família o governo federal aqueles que fizeram ele aí podem seguir fazendo ele porque tudo aquilo que a gente se comprometeu na campanha tem saído garantir que por meio de arrecadação tributária a gente possa redistribuir aquilo que o Estado colhe com trabalho com esforço de cada um isso retorna para aqueles que estão em situação mais vulneráveis é enfrentar a violência doméstica dentro de casa o Bolsa Família mostrou com dados científicos que muitas mulheres que viviam ainda trabalho análogo ao trabalho escravo muitas vezes fazendo a diarista na casa das pessoas trabalhando em troca de roupa velha resto de comida essas mulheres agora têm a dignidade de dizer que o trabalho tem preço e sair dessa situação análoga ao trabalho escravo e à exploração muitos jovens hoje abrem a geladeira e veem o iogurte vêem uma fruta diferente da fruta que ela tem no quintal porque o Bolsa Família dá esse suporte para as famílias e mais do que isso nós estamos falando de complemento para aqueles que trabalham às vezes de forma não registrada em carteira então essas pessoas têm um suporte na vida e esse recurso e eu costumo dizer e eu fico muito confortável em dizer que muitas pessoas da minha família precisam de auxílio de benefícios de transferência de renda para não passar fome para ter condições de trocar uma dentadura para ter condições de fazer limpeza nos dentes para ter condições muitas vezes de pegar um ônibus para procurar emprego então esse benefício ela vem vem no momento e que amplia muitas vezes o debate para lá no aumento de 34 centavos da gasolina mas nós estamos falando de um programa que agora vai atender mulheres grávidas jovens crianças até 6 anos isso vem ampliando com responsabilidade que é um debate importante que nós fizemos em Brasília que as políticas sociais elas vêm associadas também a políticas de autonomia não é para ninguém nascer recebendo Bolsa Família e morrer recebendo Bolsa Família mas que para buscar equidade a gente precisa tratar de forma diferente aqueles que ainda precisam de impulsionamento para ser inserido na sociedade quem são esses infelizmente desde a abolição da escravatura nós temos pessoas que nunca tiveram carteira assinada como é o meu caso como fui diarista muitos anos que nunca tiveram direito a reclamar os seus direitos e nesse momento nós temos governo federal preocupado em garantir que as pessoas tenham dignidade e a dignidade vem sim com distribuição de renda estão acumulando a diferença entre os ricos e os mais ricos e os mais pobres só aumentam esse é um debate que precisa ainda seguir taxar as grandes fortunas para garantir que de fato a política de qualidade chegue para aqueles que mais precisam e para concluir presidenta nós estamos lançando aqui na casa e chamando os colegas para construir com a gente uma frente para enfrentar o trabalho escravo em Minas Gerais eu não vou mais usar a palavra análogo porque isso fica relativizando presidenta Leninha nós estamos falando do trabalho escravo que cada dia mais os números aumentam desde 2020 os números só crescem e Minas Gerais hoje é campeão olha a palavra que a gente tem que usar está à frente de outros estados nem pessoas resgatadas no trabalho escravo nós estamos puxando a frente aqui na casa para debater isso nosso parceiro ali Betão falou mais cedo sobre isso a gente precisa discutir de forma transversal não é só falta de emprego ou de carteira assinada existe uma cultura de exploração do trabalho que precisa de enfrentamento com políticas sociais garantir que haja fiscalização das fazendas do café gostoso que a gente toma em casa e que é exportado muitas vezes está ali banhado de sangue de mão de pessoas que não tem direito a alimentação não tem direito a salário não tem direito a voltar para casa e estar junto das suas famílias e mais do que isso o trabalho escravo só é possível porque ainda as terras quilombolas onde o nosso povo poderia estar plantando colhendo e vendendo ainda continua sendo explorado e dominado ou por mineradora grilheiros e esses fazendeiros que não cansam de empurrar a cerca e tomar as terras devolutas lembrando terras do Estado que deveriam estar com os povos originários os povos quilombolas e até hoje eles lutam para demarcar suas terras então tem várias políticas que precisam ser implementadas para a gente superar o trabalho escravo e esse será o objetivo de ter uma frente aqui na casa para discutir isso em várias comissões e garantir que de fato a gente saia dessa casa com uma política que mude esses números ser campeão em trabalho escravo em Minas Gerais não é motivo da gente hoje não agir para mudar essa realidade presidenta essas são as minhas considerações sigo na comissão de direitos humanos com outras com outras parceiras Bela Gonçalves para a gente garantir que a comissão de direitos humanos continue fazendo um papel fundamental nessa casa que é garantir que o povo adentre a casa que é a primeira comissão que o povo procura obrigada obrigada deputada Andréa de Jesus convido também para seu pronunciamento deputada Macaé Evaristo Boa tarde senhoras e senhores quero saudar a todas as mulheres presentes aqui na Assembleia Legislativa as mulheres que nos assistem pela TV Assembleia dizer que março é um mês muito importante é um mês que a gente não só celebra mas é um mês de luta é um mês que a gente denuncia violência contra as mulheres e dizer que estamos numa legislatura em que ampliamos o número de mulheres isso é muito importante que a gente consiga fazer com que as nossas pautas emancipatórias elas sejam incorporadas e efetivadas pelo Estado brasileiro e em especial pelo nosso Estado eu quero iniciar aqui a minha fala prestando solidariedade aos cinco servidores da Rádio em Confidência emissora ligada à empresa mineira de comunicação que foram demitidos sem o menor respeito aos direitos trabalhistas e a histórica contribuição deles à emissora depois de décadas de serviços prestados à comunicação pública estes trabalhadores eles não tiveram sequer a oportunidade de se despedir do seu público é importante a gente destacar que a Rádio em Confidência está passando por um momento de desmonte a Rádio em Confidência que foi fundada em 3 de setembro de 1936 é a emissora mineira mais antiga em operação em desrespeito ao patrimônio dos mineiros o governador Romeu Zema segue com o seu projeto que quer desmontar a empresa mineira de comunicação fechando esse importante canal de difusão é bom a gente destacar que além de acabar com a Rádio AM a única rádio que alcança todas as regiões de Minas Gerais porque é a rádio que alcança e passa além das nossas montanhas a gente está vivendo na Rádio em Confidência um processo de tentativa de precarização do serviço público para que depois se tenha uma justificativa vil de privatização além da Rádio em Confidência a TV Minas também está convivendo com esse desmonte deputada Ana Paula também já foram 15 trabalhadores demitidos e é importante que a gente diga que no início dessa tarde ainda deve estar sendo realizado começou às 13h30 um ato de desagravo aos trabalhadores demitidos sem aviso prévio e a multa de 40% do FGTS é importante a gente dizer que nós estamos aqui ao lado desses trabalhadores e trabalhadoras e faremos tudo o que for possível para que sejam respeitados um ato importante com a presença do sindicato dos jornalistas de outros sindicatos de entidades culturais de ativistas que defendem a cultura no Estado deputada Lohana e com a presença da Central Única dos Trabalhadores deputada Beatriz Sergueira eu queria aqui destacar a história desses profissionais o Ricardo Parreiras de 96 anos sendo 75 deles de prestação de serviços à Inconfidência Mineira foi demitido sem receber a verba decisória olha depois de 75 anos ele foi impedido deputado Jean Freire de despedir ao vivo do seu público que ele foi impedido de levar o seu programa ao ar a Maria Lúcia Alves Carneira Lucinha de 84 anos 36 anos dedicado à emissora e também não recebeu nada nem um muito obrigado também foram demitidos o jornalista e produtor José Miguel Rezende Aquino e o mecânico Luiz Gomes que prestavam serviço há 30 anos e o produtor Vladimir de Oliveira Penido com 35 anos de casa eu quero deixar eles a minha solidariedade e dizer que essa casa não pode se omitir diante desse fato a Rádio Inconfidência é um patrimônio dos mineiros ela não é um patrimônio de um governo que está aqui neste momento mas é um patrimônio do Estado de Minas Gerais dos mineiros e das mineiras dessa forma desrespeitosa o governador desmantela a cultura no Estado e dá sequência a um projeto de entrega do patrimônio do povo à iniciativa privada eu ainda quero destacar aqui a perversidade desse projeto olha gente a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais a Companhia de Dança do Palácio das Artes pedem socorro o próprio Palácio das Artes pedem socorro estão sendo vítimas de perseguição estão sendo vítimas de demissão sabe por que deputada Andréia? por liberdade de criação veja bem o diretor da Companhia de Dança do Palácio das Artes foi demitido porque não agradou ao interesse ao gosto vamos dizer assim dos gestores do Estado de Minas Gerais no âmbito da cultura e produziram censura deputado Bertão censura e por isso o diretor foi demitido sem sequer conhecer a história da Companhia de Dança porque eles acham que o espetáculo que é apresentado é uma questão de opção do diretor da Companhia de Dança ou do coreógrafo não compreende que é fruto de um processo criativo que faz parte da proposta pedagógica de formação dos bailarinos do Corpo de Dança do Palácio das Artes então olha nós que defendemos a cultura assim como defendemos a educação a gente sabe bem o que que significa censura o que que significa a tentativa de privatização desses espaços a entrega desses espaços a iniciativa privada e é por isso que eu venho a esse plenário denunciar mais uma vez o que está acontecendo e dizer que eu estou muito feliz de fazer parte da comissão de cultura que a gente vai ter o professor Cleiton como presidente estou falando certo professor Cleiton Alohana como vice-presidente assim estamos torcendo para que ocorra enfim é importantíssimo a gente dar consequência na nossa comissão de cultura na defesa de tudo que já se construiu na cultura no estado de Minas Gerais sem desconsiderar que a gente tem um grande trabalho a fazer porque a gente está saindo de anos de ataques e de desmonte da área da cultura pelo desgoverno que finalmente nós ficamos livres porque derrotamos nas urnas um governo que é autoritário que fez de tudo para destruir a agenda e a política da cultura da educação de tudo que pode ser feito para a emancipação do povo eu ainda queria tratar aqui de uma outra questão denunciar um projeto silencioso de desmonte da educação no estado de Minas Gerais um processo de municipalização forçada que não dialoga com os prefeitos com os estudantes com suas famílias com o conjunto da comunidade escolar hoje eu recebi no meu gabinete juntamente com o deputado Luizinho o prefeito de Alfenas Fábio Florencio a diretora da escola estadual Samuel Engel Alice Bassos eles vêm aqui denunciar o fechamento de turmas nessa escola que acarretou prejuízos para os estudantes olha o que acontece eu já falei sobre isso nesse plenário tem um programa aí um projeto que diz assim a escola do desejo vamos falar para as famílias na hora do cadastramento escolar que ela pode escolher qual que é a escola de desejo muito bem no cadastramento a família tem lá uma, duas, três opções ela escolhe o que acontece doutor Jean depois dessa escolha na hora da matrícula as escolas estaduais elas vão desaparecendo dessa lista como? na hora da escolha não mas na hora da matrícula o pai escolhe uma escola próximo da residência veja bem crianças de sete oito dez anos pré-adolescentes de onze doze anos estão sendo obrigados a se matricular em escolas a sete quilômetros oito quilômetros dez quilômetros das suas casas para as escolas municipais então silenciosamente sem diálogo com as prefeituras sem um acerto com as secretarias municipais de educação os estudantes vão sendo obrigados em Alfenas as famílias ficaram sete oito horas na fila e fica lá a diretora que não pode olha que tem sala ociosa na escola mas não tem autorização para abrir as turmas e as famílias na fila mendigando uma vaga é um absurdo isso que está acontecendo e o resultado dessa política nós estamos vendo nos indicadores educacionais é a baixa nas taxas de atendimento no ensino fundamental no ensino médio é lido como evasão escolar mas não é evasão escolar é um processo pensado estratégico de municipalização goela abaixo das prefeituras um projeto de desresponsabilização do estado com a agenda educacional deixando na mão dos municípios muitas vezes municípios que não tem capacidade técnica e muitas vezes não tem recursos suficientes para arcar com essas matrículas esse aqui é o drama porque não é que o prefeito não quer acolher esse estudante é que não tem recurso os municípios mineiros precisam ampliar creche pré escola a gente fala creche pré escola é um direito da infância mas esse mês é o mês da mulher nós sabemos o que faz diferença para as mulheres poderem ter creche pré escola é absurdo o que a gente está vivendo o professor Cleito está pedindo uma parte obrigado pela parte deputada primeiramente parabenizá-la pela fala e dizer da nossa felicidade alegria em tê-la aqui como deputada estadual aumentando ampliando ainda mais o debate em defesa da educação gostaria de saudar aqui deputada Beatriz Serqueira deputada Ana Paula deputada Lohana deputada Leninha deputada Andrea todas as mulheres presentes nesse plenário à tarde e também parabenizar o presidente dessa casa por essa iniciativa nesse mês de março onde as mulheres estarão presidindo o plenário deputada isso é fato e eu gostaria de fazer um pedido aqui no plenário para a vossa excelência para a deputada Beatriz Serqueira deputado Betão que está aqui eu e ele que fomos membros da comissão de educação nos últimos quatro anos juntamente com esse desmonte desmonte muito bem orquestrado de entrega do ensino fundamental claramente às prefeituras e daqui a pouco do ensino médio privatizado nós precisamos trazer deputada Beatriz Serqueira para essa casa um debate acerca também do novo ensino médio para contribuirmos com o governo federal eu como professor da área de humanas deputada Ana Paula tenho ficado muito incomodado com o desmonte das disciplinas de humanas desse novo ensino médio e o quanto de profissionais da área de filosofia sociologia história geografia estão sendo deslocados para darem aula de disciplinas pelas quais eles não se formaram o que está levando a uma precarização do nosso ensino era essa contribuição esse pedido que a comissão de educação ela seja uma voz de todos os brasileiros para que junto ao ministro da educação Camilo Santana nós possamos rever esse novo ensino médio que de novo não tem nada mas só prejudica o conteúdo e prejudica uma educação pública de qualidade com a qual nós queremos defender aqui muito obrigado obrigada professor Clayton quero dizer que concordo plenamente com o senhor a proposta do novo ensino médio foi processada de uma maneira autoritária pelo governo anterior e o que ele tem produzido é evasão escolar e na verdade é sobre essa mesma ideia de que os estudantes podem escolher itinerários educativos o que nós estamos vendo é um sucateamento do ensino médio e isso só atende alguns setores privatistas da educação que querem vender seus apostilados que querem vender formação de professores e que por isso combatem as universidades públicas as universidades estaduais e federais que são as maiores formadoras de profissionais da educação com excelente qualidade então quero aqui concluir dizer que a gente tem muito trabalho a fazer na defesa da escola pública do direito à educação e na defesa do setor cultural das políticas culturais porque um povo sem cultura não consegue produzir desenvolvimento sustentável e emancipação obrigada obrigada deputada Macaé para uso da palavra agora deputado Cristiano Silveira Oi gente boa tarde colegas deputados parlamentares servidores da assembleia público que nos acompanha pela TV assembleia bem eu tenho aqui alguns assuntos que eu gostaria de conversar com vocês e queria começar pela fala da deputada Andréia nossa deputada estadual Andréia de Jesus a nossa presidenta da comissão de direitos humanos que ela trouxe aqui a questão do trabalho escravo vocês acompanharam que a imprensa brasileira toda tem repercutido o que aconteceu nas vinícolas do sul onde várias trabalhadoras foram encontrados em situação de escravidão aqui em Minas Gerais não sei se vocês sabem mas é o estado que nos últimos anos tem sido o estado com o maior número de operações do Ministério do Trabalho na fiscalização enfrentamento ao trabalho análogo ao escravo então em Minas Gerais não tenho dúvida que em algumas regiões alguns lugares não é diferente especialmente com muitas pessoas que trabalham nas lavouras de produção no campo a gente precisa aqui na Assembleia reforçar uma agenda política de enfrentamento de fiscalização de combate de produção legislativa nesse sentido eu quero dizer que eu o deputado Andréia conversava agora há pouco de a gente fazer um trabalho uma campanha institucional criar um movimento na casa nesse sentido eu queria Andréia te dizer que você pode contar comigo eu já venho há algum tempo debatendo essa questão aqui assim como como você tive a oportunidade de presidir a Comissão de Direitos Humanos eu acho que é uma das comissões mais importantes que da casa se não a mais importante que da casa e a gente teve muito contato com essa agenda com essa pauta naquela época inclusive dois projetos eu tive a oportunidade de apresentar aqui na Assembleia a respeito disso de enfrentamento do trabalho escravo acaba que assim a gente fica muito restrito à competência legislativa a gente queria fazer tanta coisa mas você quer se avança num projeto um projeto até interessante aí vem e fala não, mas isso aqui é inconstitucional porque é de competência do Congresso Nacional de competência do Governo Federal e tudo mas ainda assim tentando pensar do ponto de vista da nossa possibilidade legislativa da nossa autonomia legislativa o que poderíamos apresentar e aí Bacaia foram dois projetos importantes um já até se tornou lei o que tornou lei é o projeto aqui eu vou ler o número para vocês 23.839 de 2021 o que ele diz empresas condenadas por trabalho escravo não podem assinar contrato com o Estado esse nós aprovamos a norma jurídica já está em vigor o segundo ele está tramitando ainda que é o 2.463 de 2015 ainda 2015 o que ele faz ele veda a concessão de crédito por parte de banco oficial a empresas condenadas por uso de mão de obra em situação análoga escravo então o cara está condenado pelo trabalho escravo bate lá na porta do BDMG e está querendo dinheiro então também não o recurso público não estará disponível para empresas condenadas pelo trabalho escravo eu queria também fazer aqui um pedido à mesa diretora fazer um pedido aos nossos líderes que pudessem trazer esse projeto a pauta aqui da próxima votação eu acho que o momento essa discussão está de novo com a visibilidade necessária que não deveria nunca perdê-la mas de novo pelos fatos que ocorreram na Paula presidenta Ana Paula e a gente poderíamos conversar aqui na casa para ter aí esse projeto considerado na pauta da próxima votação então esse é um ponto um assunto que eu queria conversar bem o segundo assunto é de novo falar do governo né gente o governo do estado olha não sei se vocês acompanham as redes sociais do estado eu acompanho porque a gente tem que saber que o governo está contando o que ele está fazendo o que ele está contando que às vezes ele conta coisas que não está fazendo nós temos que contar para o povo isso aí na verdade não isso aí está errado e às vezes não conta a verdade como um todo então a gente acompanha para poder ver o que está sendo dito até eu estou vendo que de novo a campanha publicitária do estado pago com o dinheiro do cidadão ela vem no sentido de falar olha estamos arrumando a casa continuamos arrumando a casa essa casa é imensa eles nunca acabam de arrumar ela desculpe de que não pode fazer mais porque está arrumando a casa até hoje vejam vocês antigamente na minha época lá no interior lá em São João do Rei quando alguém ganhava a prefeitura o povo dava assim nós vamos te dar um ano para você arrumar a casa mas hoje em dia não é um ano mais não hoje em dia o povo está rigoroso é três meses é seis meses mas antigamente lá na época São João do Rei que eu era vereador e fui vice-prefeito o povo dava para nós um ano para arrumar a casa depois de um ano acabou acabou a paciência agora você tem que entregar o Zema já está indo para o quinto ano de mandato arrumando a casa esse arrumar a casa é a justificativa para não ter entregue uma casa popular este arrumar a casa é a justificativa para não ter entregue uma nova escola até onde eu sei esse arrumar a casa é a justificativa para não ter concluído os hospitais regionais este arrumar a casa é ter deixado as estradas de Minas Gerais na situação calamitosa que elas se encontram calamitosa este arrumar a casa é a gente ter que que vê que não há uma obra estruturante em Minas Gerais e nem um programa de ordem social no momento dramático que a gente vive de miserabilidade de desemprego e tudo isso então assim gente quando que o governador vai começar a fazer entregas significativas importantes para o povo de Minas Gerais quando que isso vai começar a acontecer a deputada Beatriz está aqui é importante que o arrumar a casa dele e ele está arrumando a casa e aí tem hora que ele fala que está tudo bem que já tem 2,2 bi no orçamento mas mesmo tendo condições melhores fiscais orçamentárias não há um endividamento que ultrapasse 60% fala que precisa fazer regime de recuperação fiscal mas arrumou a casa e Minas Gerais hoje está melhor mas Minas Gerais hoje está melhor mas não pode pagar o piso dos professores não é Bia? não pode pagar o piso dos professores o governo olha o governo eficiente está diferente não cumpre a lei porque não é favor não é acordo negocial é lei mais do que isso vai a justiça questionar a própria é um negócio assim gente o fim da picada o fim da picada mas vejo que as coisas elas podem ser pior hoje o procurador-geral de justiça doutor Jarbas quem tem acompanhado ele também nas redes viu que ele fez a seguinte publicação e isso aqui é importante a gente falar a vista das notícias de supostas irregularidades nas licitações do governo de Minas no âmbito das atribuições legais do procurador-geral de justiça abrir expediente para apurar eventual responsabilidade do governador de Minas Gerais do governador de Minas Gerais solicitaremos as informações e documentos para avaliação sabe do que ele está se referindo se eu não estiver enganado salvo o melhor juízo dos 10 bilhões em contratos sem licitações em 4 anos deputada Lohane você que tem acompanhado essa questão tem denunciado essa questão aqui na casa veja que aumento de 62% com relação ao governo anterior eles gostam de comparar coisas com o governo anterior é uma comparação que eles deveriam dizer que eles tem um número de 62% maior de contratações sem licitação ou seja fugindo da possibilidade de ter transparência no processo maior do que o governo passado então eu achei importante esse posicionamento acompanho também em você nas propostas que tem feito no nosso bloco a respeito desse assunto quero te dizer que eu somo a luta e acho importante quando trouxe para nós essas denúncias e a gente precisa estar alertando sobre isso aqui então o governador Zema não é um governo transparente ficava ali contando casos olha Minas Gerais foi considerado um estado referência na transparência eu não sei quem deu esse reconhecimento para Minas professor Cleito mas nós temos que enviar para eles falar que é isso mesmo vocês estão dando um reconhecimento de transparência para quem faz quem gasta 10 bilhões sem licitação no estado de Minas Gerais é verdade então a gente vai falar isso agora eu vou terminar aqui que a gente tem que falar de boas notícias também quero lembrar aqui já foi dito pelos colegas da nossa missão a Brasília o bloco democracia e luta que envolve aqui os parlamentares do PT PCdoB PV PSOL e Rede olha gente foi uma agenda muito importante uma agenda muito expressiva visitamos vários ministros conversamos falamos da importância da relação institucional com a Assembleia Legislativa com o nosso bloco falamos da importância do governo ter Minas Gerais de novo na agenda do governo federal porque sumiu viu Macaé o Zema ficou nessa paixão com o Bolsonaro mas o Bolsonaro fez nada para o Zema nada 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 pergunta assim governador qual foi a grande ação do governo Bolsonaro para Minas Gerais foi ter feito aquela 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 isenção dos impostos dos combustíveis porque a eleição estava vindo queria fazer uma média para tomar baixar o combustível à força que tirou bons bilhões dos cofres de Minas Gerais e que agora infelizmente o governo não tem como sustentar mais a bomba que foi armada está tendo esse debate que nós estamos falando da retomada progressiva das alíquotas mas é claro que isso e eu já vou avisando aqui o consumidor isso é transitório porque a discussão do preço da gasolina vai se dar na revisão da PPI que é a política de paridade e não necessariamente na botar na conta do estado do município tirando a arrecadação dos cofres públicos ao invés de discutir com os acionistas que estão estourando de ganhar dinheiro com os lucros de dividendos da Petrobras então essa é a discussão que interessa ao povo mineiro e ao povo brasileiro mas enfim e aí nós estivemos lá em Brasília foi uma agenda muito bacana estivemos com o ministro Padilho com o ministro Paulo Teixeira falando da agricultura familiar está voltando aí o PAA está voltando aí uma série de políticas aí vocês lembram também depois alguém me completa aqui para nós falamos com o ministro Haddad falamos com o ministro Padilho regime de recuperação fiscal vocês ouviram não foi? claramente Padilho disse esse aqui nos termos da lei do governo anterior não nos interessa o ministro Haddad também falou de que vai aprofundar nesse estudo sobre os impactos do regime de recuperação então o Zema já pode ir perdendo aí essa expectativa do regime de recuperação que ia congelar aumento para servidores benefícios para servidores por nove anos que ia tirar as possibilidades de convênios com prefeituras que ia colocar na ordem do dia a exigência e a necessidade de privatização das empresas públicas que nós aqui já falamos que somos o contrário somos o contrário então meu deputado Luizinho a gente fez uma agenda muito legal e acho que a gente volta também com boas notícias para Minas Gerais falamos da situação das rodovias federais porque essa aqui é a diferença a gente sobe aqui para cobrar o Zema das rodovias estaduais mas estamos fazendo o nosso trabalho junto ao DENIT Ministério das Transportes para o governo federal cuidar da buracada que o Bolsonaro deixou então a nossa expectativa é o que? que o presidente Lula possa tampar o buraco do Bolsonaro é isso que a gente precisa para poder ter as estradas federais também em boa situação em circulação e a gente precisa também continuar cobrando o Zema nesse negócio das estradas aqui de Minas Gerais então é isso deputado Jans vossa excelência deseja ainda fazer uma parte deputado Cristiano muito obrigado parabéns pela sua fala sua atuação deputado eu queria dizer sobre essa agenda a felicidade que nós tivemos recebido por vários companheiros e companheiras em Brasília e recebido por mineiros também recebido por mineiros com a felicidade imensa eu quero deixar aqui registrado lá na Secretaria de Assuntos Institucionais ser recebido lá pelo companheiro Jorginho que está atuando lá junto ao ministro Padilha ser recebido lá na Secretaria de Assuntos Institucionais ao lado do nosso ministro companheiro Padilha ser recebido por Gilmar Machado que por coincidência naquele dia estava sendo nomeado assessor especial dessa Secretaria eu quero aqui parabenizar ao companheiro e amigo Gilmar Machado parabenizar ao povo mineiro sobretudo o povo do Triângulo Mineiro Gilmar fez muito por Minas Gerais fez muito pelo Triângulo fez muito por minha região vale do Tionha fez muito por todo esse Estado e destacar aqui ele que foi líder e vice-líder por seis vezes no governo Lula no governo da nossa presidenta Dilma ele que destinou somente para a cidade de Uberlândia mais de oito bilhões sendo um bilhão para a infraestrutura Gilmar que presidiu a comissão de educação o Gilmar que foi da comissão de orçamento presidiu e a gente anda em Brasília e é recebido as pessoas comentando a experiência dele em orçamento e ele vai estar lá fazendo essas relações institucionais e tratando desse tema que ele sabe lidar muito bem então eu quero aqui ao meu companheiro e amigo Gilmar dizer parabéns companheiro você irá prestar um grande trabalho ao Brasil como prestou você irá prestar um grande trabalho a Minas Gerais é uma satisfação imensa ser recebido por você aí e tenho certeza nós iremos continuar com agendas o nosso mandato a nossa bancada a federação a federação que está conosco também dos companheiros da rede do pessoal nós iremos continuar nossa presidenta Ana Paula iremos continuar fazendo essa agenda o primeiro bloco de deputados estaduais que esteve presente lá para reivindicar como você colocou muito bem dependente se é nosso governo ou não vamos lá apresentar nossa pauta mostrar com fotos com depoimentos como esse estado foi recebido e ter lá trabalhando na secretaria e em outros ministérios mineiros da qualidade do Gilmar Machado muito nos honra então parabéns Gilmar parabéns ao povo mineiro sobretudo ao povo do triângulo mineiro de Uberlândia obrigado deputado doutor Jean realmente Gilmar Machado é um grande companheiro uma pessoa uma figura pública importante no estado de Minas Gerais e do nosso partido qual nós temos tanto orgulho o grande prefeito o grande parlamentar e tenho certeza que Minas Gerais empresta mais um grande quadro um dos seus principais nomes nosso partido para colaborar no governo do presidente Lula não tenho dúvida do quanto que o Gilmar vai contribuir na gestão do presidente Lula só para encerrar presidente aqui gente falei das boas notícias falei da nossa visita mas aqui não podemos deixar de falar do retorno do Zé Gotinha e das campanhas de incentivo à vacinação o próprio presidente Lula foi vacinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin então ou seja as vacinas voltam de novo na ordem do dia acabando de enterrar o negacionismo que vinha dominando o governo federal retorno do Conceia que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar o que é isso fortaleceu o combate à fome voltando a ser prioridade na agenda do nosso país e o presidente Lula relançou hoje o programa Bolsa Família agora o novo Bolsa Família que são com as mudanças que nós já anunciamos aqui 600 reais com adicional de 150 para crianças de até 6 anos e 50 reais para crianças e jovens de 7 a 18 anos foi para isso que nós fizemos o L obrigado presidente obrigado deputado Cristiano com a palavra deputado doutor Jean Freire que disporá de 7 minutos muito boa tarde companheira deputada presidenta Ana Paula companheiros e deputados aqui presentes os outros companheiros que estão de maneira remota servidores dessa casa povo mineiro e agora especificamente eu queria me dirigir ao povo do Vale de Jequitionha e mais uma vez tratar de um assunto que eu nunca deixei de relatar nessa casa ainda mais as quintas-feiras onde eu pego o meu carro e vou em direção ao Vale de Jequitionha passar deputado Luizinho mais uma vez pela BR 367 que liga duas cidades patrimônios históricos da humanidade Diamantina e Porto Seguro foram quatro anos de cobrança do descaso com essa BR e quero continuar fazendo a cobrança deputado Ricardo e contar com os companheiros deputados e deputadas estivemos em Brasília levamos essa demanda ao nosso governo estamos criando e peço aos companheiros e companheiras que assinem conosco a frente parlamentar em defesa das nossas estradas para as pessoas terem o direito de ir e vir e quando eu digo estradas são todas elas são aquelas que devem estar sobre o cuidado do governo federal são aquelas que devem estar sobre o cuidado do governo estadual porque tem gente que se torna um leão para cobrar agora melhorias nas estradas federais mas parece um gatinho para cobrar melhorias nas estradas estaduais eu quero aqui independente de ideologia política pedir aos companheiros e companheiras todos aqui andam nas estradas mineiras todos andam ou será que os deputados só andam de avião tem muitos que sim mas a maioria aqui anda nas estradas mas sobretudo o nosso povo passa todos os dias nas estradas e quer ver dor maior do que transportar um paciente em uma estrada daquela para o condutor para o enfermeiro para os médicos eu já entrei muitas vezes em uma das situações com o meu pai a dor maior é a do paciente a dor maior é a do paciente que faz hemodiálise passar lá todos os dias hoje mais uma vez eu vou passar na BR-367 e nossa ida em Brasília também foi para mostrar ao governo do presidente Lula aos ministérios como esse estado foi recebido nada melhor do que mostrar com filmagens a imagem de estudo como eu disse aqui ontem sobre a mesa que estava sendo coordenada somente por mulheres desde a presidência a quem estava de um lado do outro a assessoria quer saber como as estradas estão andem vá lá aliás para chegar na BR-367 muitas vezes você passa na LMG que deveria estar sobre o cuidado do estado mas eles não cuidam e está lá uma cratera de mais de um ano colocando em risco a vida das pessoas dificultando esse direito de ir e vir então mais uma vez eu quero aqui fazer essa cobrança quero fazer essa cobrança e sem problema se o governo federal é o nosso governo nós precisamos mostrar para o nosso governo como esse estado foi recebido cobrei durante quatro anos passados diferente de alguns que não cobravam e agora com dois meses de governo cobram que o presidente faça nesse tempo o que não foi feito o que não foi olhado durante quatro anos amanhã nós estaremos na cidade de Araçuaí no evento inaugurando mais uma obra fruto de luta nossa lá no corpo de bombeiros daquela cidade e para chegar lá a gente tem que passar a não ser que vá de avião e não conseguimos ver as estradas nós temos que passar pelas BRs olha para quem não conhece bem o mapa de Minas Gerais a cidade onde eu moro eu consigo chegar em Valadares com três horas pegaria avião em Valadares agora já tem voo até o Flotone e viria para cá tudo pago por esta casa mas eu fiz uma opção de vida de vir de cá vou sair daqui hoje deputada Macaé e só vou chegar na minha casa provavelmente domingo devido às agendas e saio domingo mesmo ou segunda para estar aqui no meu trabalho porque sou pago e muito bem pago e temos que estar aqui presentes temos que estar nas comissões presentes temos que estar presentes nesse plenário temos que participar das frentes parlamentares sem deixar de ir aonde o povo está e para ir onde o povo está nada melhor do que ir pelas estradas os olhos veem melhor onde os pés pisam e não só aqueles que pisam de vez em quando aqueles que pisam sempre porque assim a gente reanima a nossa luta assim a gente ganha energia eu costumo dizer com todo o respeito ao terno com todo o respeito a gravata que nós deputados temos que entrar aqui usando terno e gravata mas eu costumo dizer que eu gosto de usar roupas mais tranquilas calça jeans camisa esporte ou social eu gosto de andar mais assim mas aqui nós entramos de terno e gravata mas para eu consiga ter força para entrar e saber a responsabilidade de estar aqui nessa tribuna eu pego energia lá onde eu vivo eu pego energia lá onde eu moro e por isso eu percorro essa estrada toda santa semana então eu quero deixar aqui mais um pedido ao nosso presidente Lula ao ministro Renan Filho deixar pedido ao DENID que tem esse olhar diferenciado para quem mais precisa nós temos que dar mais a quem tem menos muito obrigado senhora presidente obrigado colegas deputados e deputadas obrigado deputado doutor Jean esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicações comunicação do deputado Cássio Soares líder do bloco Minas em Frente tornando sem efeito a sessão de vagas de suplentes na comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de agropecuária e agroindústria corrigindo a sessão de vagas da comissão de educação ciência e tecnologia sendo uma vaga de membro efetivo para o bloco Democracia e Luta e uma vaga de membro efetivo para o bloco Avança Minas e retificando a comunicação para indicação de membros das comissões permanentes apresentadas em 28 de fevereiro de 2023 exclusivamente para especificar a correção entre efetivo e suplente conforme documento anexo comunicação do deputado Gustavo Santana líder do bloco Avança Minas retificando a comunicação para indicação de membros das comissões permanentes apresentada em 28 de fevereiro de 2023 exclusivamente para especificar a correlação entre efetivo e suplente conforme documento anexo e tornando sem efeito a indicação do deputado Raul Belém para membro suplente da comissão de administração pública comunicação do deputado Ulisses Gomes líder do bloco Democracia e Luta tornando sem efeito as sessões de vagas de membros suplentes nas comissões de agropecuária e agroindústria e de educação ciência e tecnologia ciente publique-se comunicação do deputado Ulisses Gomes líder do bloco Democracia e Luta indicando o deputado professor Cleiton para suplência do deputado Luizinho na comissão de fiscalização financeira e orçamentária ciente desigino requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento de número 82 barra 2023 da deputada Ale Portela solicitando desarquivamento do projeto de lei 4.247 de 2017 do deputado Léo Portela A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião ordinária de terça-feira dia 7 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levante